Olá, eu sou o Keah. E eu sou o Aubrey. E eu vou assistir Selvete Impostor versus Alan Inocente Duelo de Titãs. Quem tá certo? Quem tá errado? Do Lives do Selvete. Play. Aê, vambora, rapaziada. Todo toque. Joga, 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 joga. A live que parou é que é na outra rede. Parou. Vai ser Impostor com 400 de ping, velho. Não, foi essa não. Ah, não foi essa não? Essa parou também, mas depois teve uma mais cabulosa ainda, que foi com o Metáfora. Ah! Que eu quero ver muito. Aí meu amigo foi muito louco. E foi muito louco. O visual, você tá vendo que ele aumentou o tom de voz? Geralmente quando você mente, você tende a aumentar o seu tom de voz. Não tem aviso, não tem aviso, não tem aviso. Caralho, machu. A gente deu bem. Nossa, foi o Dumbo ainda. Mano, vocês tão me ouvindo de boa, mano? Eu tô com... Mano, tá travando pra caralho. Alô, alô, são me ouvindo? Alô, alô, alô. Nossa, mano, tá travando muito aqui. Mas tá, mas pode ir, falou. E pra que lado vocês foram no começo do jogo? Eu fui pro esquerda e eu estou perdido, porque eu tô sozinho. Eu não te vi não, mano. Tô passando carcode. Você é um verdinho, cara. Eu tô verdinho, eu não te vi não. Vixe, olha. E é isso que eu fiz. Daí acharam o corpo. Tá, e você, o Sabit? Alô, peraí, peraí. Oi, que que foi? Que lado você foi quando você desceu? Eu fui, eu tava descendo, eu tava chegando eu vou fazer o bagulho de oxigênio lá. Eu fiz o download ali em cima e eu comecei a descer. Tá mal, gente. Mas tem alguém que... Mano, eu desci, Alan, por favor, treina essa mente aí, Alan. Você me viu descendo. Você me viu descendo. Treina essa mente. Mas às vezes não foi a mente, a gente não precisa ter atenção, tá ligado? Eu desci e estava sozinho ali embaixo. Não, não, é, eu parei pra... É, porque tudo que você tem é informação. Não, você não pode esquecer de informação. Eu tô passando a atenção, eu tava descendo, acho que eu tava lendo aqui as coisas, tá ligado? Oi, desculpa. Que lado você foi quando você saiu? Ó, é, todo o meu jogo, eu tava escrevendo num textinho aqui. Eu desci tudo e fui pra direita, lá na sinha de reunião, lá na sala de reunião do lado direito. Mano, alguém mais... Desculpa, não tem nada do que o jogo. Alguém mais tem vivo e tá travando pra caralho? Não, mano. Não, não. Não sei o que tá acontecendo. A voz de vocês tá travando, a minha live tá travando. E eles jogaram depois, tá um salento. O corpo estava na eletricidade, exatamente onde liga a eletricidade. Onde fica a eletricidade nesse mapa? É muito bonitinho. O Alan e o Alan vieram pro lado esquerdo, então... Isso, eu fiz o download e eu tava descendo pra fazer um... É o menor que o que é, meu Deus. Os dois que vieram pra cá, eles podem ter visto alguém pro lado esquerdo. Tem que ter alguma coisa aí pra eles terem visto. Dá pra votar em algum... Não, só tô falando. Vocês viram alguma coisa, Alan Selbit? Não, não vi nada. Eu desci e fui fazer a árvore lá na esquerda, e eu tava sozinho. Eu vou esquivar, mano, sei lá. Mas mataram dois e ninguém viu, velho. Sério, pera, pera. Qual o corpo você encontrou? Qual foi? Qual foi? Era quem? Eu encontrei mais dois. Alguém viu o Pater? Mas ele já foi? Não vi, mano. Ninguém voltou. Hum, porque ninguém tem informação de nada. Oxi. Eu vi que você tava preparado, é por isso que eu te matei. O Alan vai morrer agora. Ou não? Não. Podiam ter matado aí. Muito lagado. Olha o espinho. Ah, tá de sacanagem. Tem um pouco. Puta, muta. Acaba. Nossa. Ah, ele tem que matar o Alan aí, né? É possível? É um tá fazendo e o outro te fazendo. Um tá fazendo e o outro te fazendo, tá vendo? Olha, um tá fazendo e o outro te fazendo. Mata. O tempo, às vezes não tem. Um, quatro, três. Um. Sai, você perdeu em Vx. Mano, o Vx não matou o Alan naquela hora. Galarô. Ai, mata logo. Que bonita. Não é, mata alguém. Vx faz logo. Não se entrega desse jeito. Como eu já deu? Ei, fizeram, fizeram. Cara, se entrega demais. Os dois fizeram, porque senão... É. Senão a pessoa vai achar estranha, entendeu? Oxi. Vambora. 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 Por quê? Já que eu dou o Vx. Tá muito bem, né? Porque, ó, seguinte, gente... Eu não sei. Eu não sei. Primeiramente, deixa o mestre falar. Muito obrigado. Tá bom. Eu não sei o nome onde tem um foguete. Galarô passou por mim, tá ligado? Passei pelo Galarô tranquilo. Fiz a test, queria apertar um botãozinho ali embaixo e acender a luzinha. Voltei pro foguete. Galarô estava morto. Com o Vx ao lado dele, mano. Não, não, não. E eu acredito, eu acredito. Pera aí, Bray. Não tem, não tem, desculpa. Porque eu cheguei... Não, ó. Eu tava lá em cima na direita, no reator na direita. Eu cheguei na esquerda, o Vx tava lá na frente do reator. Eu não tava apertando o reator. Por que, Vx? Vota no Vx, volta, mano. Não faz sentido nenhum. Que isso, seu Vx! Deixa ele se explicar. Por mais que ele provavelmente não vai falar nada que salva o caso dele. Ô, Alan, na moral, por que você não postou um vídeo comigo e você fica inventando essas coisas, velho? Na moral, nada a ver, velho. Por que? Só porque alguém tava atrás de você. Tá, eu vou ter no Vx já. Eu já vou ter no Vx, eu vou ter no Vx. Outro mais, outro mais, vai, vai, vai. Ah, não, aí Vx. Olha aí, eu só sei que eu... Se eu te simplesmente dano, se você... Eu vou sozinho. Galar, fala mal do seu colega de trabalho. É, 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 é. É, 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 é. Olha aí, olha aí. Ô, mano, só porque eu usei... Só porque a skill dos impostores de explodir automaticamente, velho. Todo mundo voltou. Tá bom, né? Tá bom, né? Cara que quer jogar sozinho, joga sozinho, joga sozinho. Eu, honestamente, prefiro... Ele já tava morto. Ele já tava morto. O Alan tem um monte de álibi. E se eu não... Se eu não inocentasse o Alan ali... Já era. Mas aí ganhou credibilidade, tá ligado? Pelo menos isso. É, mas agora ficou difícil. Mas vai ser difícil só pra gente ganhar isso aí. Né? Tipo, ele já tava morto, tá ligado? Ele já tava morto, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho alguém jogando assim pra câmera. Liguei na câmera, deixa eu dar uma olhada. Judas, eu não tinha o que fazer. Eu já tinha entregado... É, Judas. Ele entregou o jogo no... 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 No reator. No reator. Judas. Não, era isso mesmo. Era isso, mano. Oh! Aí, 30 segundos. Isso aí que quebra as pernas, velho. Uhum. Isso que quebra as pernas, mano. Seja por de mim, seja por de mim. Seja por de mim. Não. Não. Ah, meu Deus. Que agonia. Né? Nada acontece feijoada. Ninguém achou. Tchau, Ana. Uhum! Como eu sabia, as portas da luz fecharam. Sim. E eu falei, ok, houve uma morte. Abri as duas portas e o corpo do Master... Ó, olha só, vamo lá. E quem que estava ali? Celbit acabou de baixar. É, eu acabei de chegar. Eu fui ver se alguém tava no scan, oi? Eu tava no scan. Eu só vi o Celbit passando lá em cima, né? Gente... É... Eu acho que é o seguinte. Eu acho que o Vx acabou entregando a partida, né? Eu também. Porque ele chamou de burro, né? E ele tem intimidade do Cap pra falar sim, né, mano? Exato, exato. Eu também assenti isso. Eu também. O Cap, onde você tava? O Cap, onde você tava? Meu, eu fui pro direita. Fui lá pra baixo. Passei num negócio de espécie. Me fez um negocinho do diamante lá. Alguém viu o Cap? Eu vi o Cap. Eu vi na direita. Ele me viu. Depois que eu saí dali, eu continuei pra esquerda e fiz aqui de rodar o timão ali. Aquele bagulho ali. E desvaziei a água. Foi isso que eu fiz, velho. Encontrei o Alan. Eu acabo confiando no Cap primeiro. Ó, o Alan é 100% inocente porque eu fui tentar escanear e ele já tava escaneando e deu o Wait for Alan. É verdade, é verdade. É, eu não teria... Eu não tenho nada contra você assim. Se expulsar um, vai ficar bom, cara? Se expulsar um, vai ficar aí, vai ter que matar só mais dois. É burro. Como é que ele voltou em ti? Então... Caraca. Vou dormir hoje com o peso da consciência gigante com essa kill agora. Caralho, velho. Caralho, velho. Não era. Perdeu? Não era. Acabou o jogo. Aí... Aí a galera até tá pensando, nossa, não era o Cap, quem será que é? Alan não é! Celbit não é! Mal chegou... Ihhh! Alguém viu ali. Viu? Não sei não. Passou alguém embaixo. E aí Reporta, Celbit. Reportou. Isso, garoto. Tava na frente da, da eletrica, do... De luz. Pera, o quê? Calma, morreu dois! Pera, oi? Ué? Não, pera, eu tô confundindo. Não, não abastei. Não, abastei, abastei. Olha só. Alan, Alan, Alan. Eu vi vocês escaneando, eu abastei, eu abastei. Não tem como ser o Alan, eu abastei. Alan. Alan. Celbit, eu vou confiar em você, e isso não... Não! Mano... O futuro que é mais sagrado, Alan. Não sou eu. O futuro que é mais sagrado, se eu não me conhece, você está me conhecendo agora. presta atenção, não sou eu, confio em mim, não sou eu, eu juro. Eu sei 100% que não é você, porque eu fui escanear e apareceu waiting for Alan. Eu tava com você lá na direita, eu fui na elétrica, já tava o corpo, na frente eu reportei. Não tem como não ser o Bastê, é 100% Bastê. Mano, eu não sei, calma gente, é muito difícil. Alan, é um jogo que eu sou de mim, cara. Um botou e um, um botou outro, ele nunca fica desesperado desse jeito, ele nunca fica desesperado desse jeito. Se fosse eu, por que eu não teria matado o Alan quando eu tava fazendo o scan lá na direita, velho? Eu tava esperando pra fazer o meu scan, mano. Qual mentira que eu acredito, mano? Eu juro, eu juro que o Slug é mais sagrado. Alan, é só usar lógica, é só usar lógica, é só usar lógica, é um jogo de lógica. Você tava escaneando, você tava escaneando lá na direita, tava eu e você, eu tava esperando você pra escanear o meu. Eu podia ter te matado naquela hora, que ninguém ia ver, porque é na porra do canto do mapa. Não, tava em cooldown, estava em cooldown, Alan, meu Deus, Alan, eu juro. Bastei, você já perdeu essa, você já perdeu. Não, exatamente, eu vou ser muito ganhada, Elvis, eu pedi porque o Alan tá querendo voltar aqui, sabe? Bastei, você já perdeu, você, não tem como, não tem, eu tava, mano, eu tava, eu tava, eu tava... Meu Deus, eu juro o céu, eu tava entre você. Coitado do Alan, velho. E o Mount, ó, você matou o Mount, era o único que não tinha álibi. Mano, você foi muito burro, você matou o Mount, que era o único que não tinha álibi. Por favor, uma chance, Alan, uma chance. Eu tinha certeza que o Alan era inocente, eu tava, inclusive, eu tava tentando seguir ele. Alan, eu fiz uma ufa, eu tô te tindo. Porque eu tinha certeza que ele era inocente. Alan, eu fiz uma ufa, eu tô te tindo. Porque eu tinha certeza que ele era inocente. Alan, é só uma chance. Alan, é sete. É sete. Por que ele é a vantagem? Alan, porque se eu acertar, eu ficar feliz, eu vou ficar triste, velho. E eu vou ficar triste, qualquer jeito. Presta atenção, essa chance, Alan, essa chance... Não cai na do Bastê, não cai na do Bastê, o Bastê nunca desespera desse jeito. É muito, é muito, mano. Não cai na do Bastê, não cai na do Bastê, Alan, não cai na do Bastê. Eu teria te matado, mano, eu teria te matado sendo que você... Eu votei no Bastê, mas é o Celtic. Você não votou? Não, não. Eu votei, eu votei. Alan, não, você não votou em ninguém. Não, eu votei. É o Celtic, é o Celtic. Alan, você tem alguma palavra final? Você tem alguma palavra final, Alan? Não, você vai dar uma palavra final. 20 segundos. Eu tô tentando, eu tô tentando. Eu tô tentando. Você tem alguma palavra, uma mensagem. Alan, você tem uma última palavra. Uma noite, velho. Uma noite, velho. Alan, você tem as palavras finais antes de eu assassinar a minha frente de todos eles. 3, 2, 1. Tchum. Não. GG. Parabéns, eu. Parabéns, eu. Mas o Alan ia votar certo, porque ele não teve tempo de votar. Eu sei de uma coisa. Eu nunca mais acredito no Celtic. Quando ele fala, eu vi que ele tava fazendo scan e apareceu waiting for não sei quem. Eu não acredito no Celtic, mano. Tava esperando pra passar a faca no Alan. Tava no cooldown, mano. Esse final foi ótimo, mano. Ah, mano. Que da hora. Essa partida foi incrível, mano. Não acredite nas mentiras dele. Não acredite nas mentiras dele. Eu pensei a mesma coisa durante o vídeo. Não acredite nas mentiras dele. O Alan Soka tá terrível. O Alan Soka, ó. Selvitt. Selvitt tá terrível, mano. Não engana mais, não. Não, eu não caio mais nessa lábia. Se você curtiu, não esquece de seguir lá na outra plataforma. Também tô fazendo live direto. E até a próxima. Tchau.